E aí, para finalizar, falamos dele a noite toda, Manolo Pausada. Teve muita importância na sua vida? Doeu aí, né, Tato? Bem bom, Aguinha, relaxa. Não, eu estou tranquilo. É, com todo o respeito que eu tenho ao Araqueto, sem ele aí, e com todo o respeito que provavelmente o Araqueto tem por mim, eu também não, ele, todos os sucessos do Araqueto, quando ele chegou, quando ele partiu, partiu também. Nada aconteceu mais. Ele faz falta. Porque eu sabia que ele tinha por mim. Quando eu comprei o primeiro apartamento, ali em cidade de Arginha, a gente ficou lhe dar a cozinha, né? É, me deu a cozinha. E não tinha... Tenho ligado para ele, para qualquer coisa. Era aí, faz falta. Pode não fazer para algumas pessoas aí. Mas, para mim, ele foi muito importante. Ele está em um bom lugar, com fé em Deus. Certeza disso. Acabou, Paulinho. Acho que já entendemos, né? A emoção... Toma água, toma água. É, eu estou tranquilo. A emoção é forte, amigo. Fiel. Fiel. Fiel.